Aqui, 24 horas de Daytona, de 98, uma equipe totalmente brasileira, né? Como é que foi essa experiência aqui? Bom, aí o André Lara Rezende, mais o Edson, compraram um carro novo na Porsche e mandaram para Miami. Os mecânicos eram do Denner, a equipe era totalmente brasileira, foram para Miami, lá compraram as ferramentas, compraram tudo, o carro veio zero e a gente participou de uma equipe totalmente brasileira, de cabo a rabo, só brasileiro, tá? E a gente estava liderando a categoria. O staff também era brasileiro, todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo, aquele mando de gente, não tinha ninguém de fora, todo brasileiro. Teve um percalço ali à noite, né? À noite bateu o carro, a gente caiu para trás e depois veio, 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 se não me engano, foi essa que eu cheguei em terceiro na categoria, mas foi uma equipe totalmente brasileira. Até hoje nunca existiu isso daí, uma equipe totalmente brasileira, né? O carro foi levado, saiu da garagem, depois que bateu... O carro veio novo da Alemanha, a gente encontrou o carro em Miami, a equipe veio de Miami para lá, só com a mala de vestimenta de roupa, de corpo, lá comprou ferramenta, comprou tudo o astronauta para fazer a Alemanha, fizemos a Alemanha e durante a noite teve que reparar o carro que bateu, né? Interessante, né? O carro reparou o carro, o carro voltou para a prova e ainda fez resultado na categoria, né? Muito legal. Patrocínio, ali veria aí toda a bandeira do Brasil, o Estúdio Gás Sport Car Brasil. Muito, muito legal. Flávio Trindade, também grandes relações com a Porsche, André Lara Rezende, Rége Schuch e o Sala. Muito bom, 1998.